Sim, vai sair daqui. A gente chega na fé com um resmato de chegar a ser para viver esperança no estado de gelo ao Paulo Mendes Campos. Beltonito, aqui está uma homenagem emprestada a você, a qual renovo o meu sincero agradecimento. Este trabalho tem um sentido especial de não deixar que se apague da memória de seus conterrâneos, os Macaenses, o nome Antônio Álvares Parada. Não me refiro ao homem especial, esposo, companheiro, com o qual tive o privilégio de conviver por 40 anos, mas o professor dedicado, que formou tanta gente valorosa e é o historiador incansável que não deixou a bela história de seu berço amado. Nestes 20 anos de sua presente ausência, fiz o possível para preservar e difundir o seu legado, Assim, em 1992, um convênio com a Fundação Biblioteca Nacional garantiu a perpetuação dos jornais históricos de sua coleção por meio de microfumagem e hoje eles estão disponibilizados a todos. Em 1995, suas mil crônicas intituladas Histórias Curtas e Antigas de Macaé, publicadas originalmente em O Debate, constituindo-se instrumento valioso para trabalho sobre sua Macaé, têm estado aqui à disposição de todos que ainda procuram seu acervo, sejam leigos, estudantes ou profissionais, acreditando que ajudar indistintamente seja o cumprimento da sua vontade. O que serão, afinal, as cartas da província? É um semanal comentário em estilo e forma epistolares do que anda acontecendo em nossa terra, dirigidas a um fictício Macaense ausente, o João. Elas pretendem ser e gostariam que o consigam? Uma como mensagem dos que curtem, de longe, uma saudade, contínua das coisas da gente aqui de Macaé. Já dissemos, dirigem-se elas a um Macaense. Você, seu parente, seu amigo, seu vizinho, quem o seja. Cabe porém uma interrogação. O que é ser Macaense? Na narrativa, o autor se coloca no lugar da cidade, personifica-se nela enquanto autor social. Quando o passado, interroga o presente. O título já identifica a sua personificação e a maioria dos títulos das trônicas, dá continuidade a esta estratégia utilizada pelo autor. As que denotam maior evidência, quem sou eu, minha justação, meu nascimento, eu como fazenda, até que enfim, livre e emancipada, meu crescimento, minha vida de hoje. De certa forma, ele vai comparando o crescimento de uma cidade ao próprio crescimento de uma criança. Vocês sabem, antes de nascer, há um período de nove meses durante o qual a partir de um óvulo produzido por suas mães, vocês são formados, não é isso mesmo? No exato momento em que esse pequenino óvulo é fecundado, vocês começam a existir. Pois, podem vocês acreditar, coisa parecida acontece conosco, as cidades. Ao pé da letra, em pleno e restrito sentido, é todo aquele que é nascido em território abrangido por nosso município. Quantos foram e são Macaense por acaso? E daqui, crianças sendo deslevadas pela família, talvez nunca mais voltarão à terra natal. Ou dos adolescentes ou adultos, que se afastaram voluntariamente em busca de melhores condições. Do lado oposto, quantos entraram no mundo, em cidades e países trans, e de Macaé por livre escolha e pelo coração. Em posição intermediária, os Macaenses pelo berço e pela alma nasceram e permaneceram. O legado do historiador Antônio Álvares Parada, 1925 a 1986, o Tonito, é muito mais complexo e quantitativo do que possam supor os Macaenses. Sua produção literária como pesquisador de história tem início ainda na década de 50, por meio de artigos em jornais. A imprensa foi o veículo que elegeu para disseminar seus estudos e fomentar o interesse de seus conterrâneos pelo passado de Macaé. Alguns dos livros que editou, como Coisas e Gente da Velha Macaé, e Histórias da Velha Macaé, e mesmo as obras póstumas, Histórias Curtas e Antigas de Macaé e Cartas da Província, são resultados da organização dos artigos publicados anteriormente na imprensa de Macaé e região. Mesmo alguns dos trabalhos que deixou organizados em seu arquivo são frutos de coletâneas ou arranjos de colunas consagradas, a exemplo de 70 anos de poesia em Macaé. Publicada em 3 de fevereiro de 1978. A Ala Branca. Amigo João, em minha última carta, logo no início, deixei escapar uma leve onda de saudosismo, quando, ao fazer referência a carnavais passados, mencionei a Ala Branca do Tênis Curo. E se naquela semana, João, a nostalgia apareceu demitida, quanto mais hoje, com tudo pronto para iniciar-se o carnaval de 78. Como lhe disse, para quem como eu, hoje marca ausência no carnaval, seja de rua, seja de salão, a festa faz sempre lembrar os tempos, saudosos tempos, em que a gente dela participava, não apenas nos 4 noites de praxe, mas em canseiro e trabalho desde meses antes. As cartas da província não tinham um lugar fixo na página do jornal. A cada semana, encontrava-se numa parte diferente, dependendo da diagramação dos espaços ocupados pelas outras colunas e dos anúncios que possivelmente mantinham financeiramente a edição da página. Guardam importantes contribuições e preservações da história local. publicado em 10 de março de 1978. Estudante de volta às aulas... Aparece então um espetáculo bonito. Crianças, adolescentes e adultos integram-se no mesmo desfile, esquecem diferenças de idade, irmanam-se em condição de estudante, alistam-se no mesmo exército. É admirável ver a turma do que já chamamos curso primário ou voando os caminhos das escolas. Na alegria gostosa de ser jovem, na agitação de quem tem sede de descobrir e conhecer o mundo. Mas por uma questão de gosto pessoal, é mais emocionante, aos meus olhos, o espetáculo lindo, exemplar mesmo, oferecido diariamente pelos alunos do curso noturno. Como ele, que desde o nível superior até os modéis e valorosos dos cursos supletivos, é que nesse estudante da noite, você vai encontrar verdadeiras legiões de adultos, sem acanhamento de ombrear-se com crianças na sala de aula, à procura de caminhos mais largos, em busca de um pouco mais de saber. A imprensa foi um espaço acessível para que pudesse manifestar seus anseios, ideias e opiniões, fortalecendo o importante papel dos meios de comunicação enquanto mediadores do debate público. Provavelmente sua intenção era participar da vida pública, já que a escrita institucionalizava suas ideias que não eram verdades únicas, mas representações sobre espaços e tempos vividos por ele. Outro fato digno de registro policial, mas que infelizmente teve bom desfecho, foi o tragicômico espetáculo vivido por um motorista de táxi de Araruama, de nome Luiz Carlos. Assaltado naquela cidade, foi o pobre chofer trancafiado no porta-malas de seu carro. E lá vieram os três, assaltante, assaltados e o táxi, em viagem nada turística pelo estado afora, rumo a Macaé. O motorista, preso e quieto, pôs bom cabrito no berro, mas quando percebeu estar dentro da cidade, botou a boca no trombone e danou-se a gritar. Conclusão, o raptor apavorou-se, encostou o carro no meio fio da praça, junto à padaria popular e deu no pé, enquanto o motorista, sequestrado, viu-se livre da incômoda prisão, através de populares que lhe ouviram os gritos. Se na lenta evolução que assinalou o século XX em Macaé, tal perda de consciência gera ameaça constante, mais temível tornou-se agora. Quando das vandas da Embitiba e de Cabeunas, com o amparo das profundezas do mar, um valor mais alto se a levanta. Sem raízes mais profundas na terra, conquistada e ocupada pelo poder dos cifrões, a nova cidade que está surgindo arrisca-se, propositalmente ou não, negar a esquecer o que trouxeram Macaé viva até hoje. Sabe Deus à custa de quanto sangue, suor e lágrimas. Gostaria de entender bem o porquê de tudo isso. Embora reconheça residir a maior parte dessa minha dificuldade no fato de, há muito, andar desligado do movimento futebolístico Macaense. Não sei se a coisa ficará nessas duas ou se veremos surgir as de outros clubes. Só espero que varie um pouco na denominação para não ficarmos em Fucaé, Botacaé, Amicaé e outras coisas pelo estilo. Ainda bem que a portuguesa não tem torcida aqui. Já imaginou um porcaé? Já aí, após dar vestido de recolato esportivo e cronista de amenidade, nem tão amenos às vezes, comecei a escrever alguma coisa sobre o passado Macaense. É que havia nascido em mim a curiosidade em conhecer o acontecimento por essas bandas. Nos anos já engolido pelo tempo, curiosidade logo virando mania. Mania bem rápido, tornando-se paixão. Histórias de Macaé. Logo a mim, nunca muito ligado a estudos históricos, brasileiros ou universais, veio beliscar essa mania, do que até hoje não entendo completamente o porquê. Talvez bairrismo, talvez mera curiosidade mesmo, talvez vontade de trilhar caminhos percorridos por bem poucos antes. Compreendendo ou não, em sua plenitude, os motivos de impulso, o fato é que mergulhei nas árvores do assunto e nelas gostosamente, estou imerso até agora. Acho que disse tudo. Continuarei, enquanto Deus assim desejar, acreditando sempre em nosso céu sem nuvens. Petinha de Tonito. Texto de retirado do Fio de uma História. Cartas da província, ambos de Antônio Álvares Parada. O artigo de Larissa Prossar se dá de conta a sua história. Um educador escrevendo para o público infantil. em nosso coração, em nossa vida, em nosso coração. O artigo de Vila-vidar, com Jesus, em nosso coração. Gostaríamos aqui de agradecer a presença de todos vocês Somos alunos de teatro da Enarte E aqui foi a nossa singela homenagem ao professor e jornalista Antônio Álvares Parada Divirta-se com a exposição Obrigada Obrigada